Vamos conhecer, gente? Eu quero que vocês conheçam comigo agora. Aliás, muita gente já conhece, porque não tem como passar aqui na Eloy Chaves e não perceber a casa, uma das casas mais decoradas de Natal de Três Lagoas. É a casa do Seu Bazan, um aposentado apaixonado pelo Natal e principalmente apaixonado pela decoração natalina. Olha só! Com todo o orgulho do mundo, o Seu Bazan cuida de cada detalhe da casa. Olho vivo, atento, muda aqui, ali, sempre tem alguma coisinha para mexer. Afinal, a decoração toma conta de cada canto da residência. Mesmo que a gente procure, não é possível encontrar um lugarzinho sequer da casa sem algum adereço natalino. Eu, quando era criança, gostava muito do Natal, igual eu gosto até hoje. Mas quando era criança, eu olhava muito aquelas luzinhas, ficava hidrado. Aí eu aposentei e falei, vou largar as crianças. Aí comecei a fazer, comecei com duas mil lâmpadas, né? Aí foi indo, foi indo, hoje estou com 78 mil lâmpadas. 78 mil lâmpadas! Pense no trabalho que dá para instalar tudo isso. Não é possível fazer isso de um dia para o outro, né? Começa em junho. Começa em junho. Por quê? Porque é seis meses para montar. E depois para desmontar? Uns quatro, cinco. Ou seja, o senhor vive o Natal... É o Natal, é o ano inteiro. O senhor Bazan começou com esse hobby há 11 anos, mas há quatro ele ganhou um parceiro nessa empreitada, o Fernando. Então, normalmente eu venho à noite, né? Nesse período eu venho à noite, a gente vai fazer uma companhia para ele. E o retorno de tudo isso é quando as pessoas saem dizendo, nossa, está lindo, está maravilhoso, parabéns para vocês. Esse é o prêmio, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Tenho muito prazer, tenho muita satisfação de ajudar o Bazan. É uma ajuda, ajudo ele e me ajudo. O senhor Bazan não revela quanto ele gasta por ano para fazer tudo isso. Ele faz mesmo por amor. A casa fica aberta para visitação, a entrada é gratuita e a colaboração é espontânea. Você precisa ver as crianças aqui, toda vidrada, até as pessoas de idade também, as pessoas até que chegam a chorar de felicidade. Durante o dia, são os enfeites que chamam a atenção de quem passa aqui na frente da casa do seu Bazan. Mas durante a noite, são as luzes que abrilhantam o espetáculo. E assim, mesmo em meio a tantos contratempos, a magia do Natal se mantém viva. E assim, mesmo em meio a tantos contratempos, a magia do Natal se mantém viva.